Durante muitos anos nós treinamos juntos, durante muito tempo eu acompanhei o Christian pedalando nas Américas, realmente viajamos muito aí durante muito tempo. O Christian é um grande ciclista, um grande corredor, é um cara diferenciado no esporte, um piloto assim que mais atleta que eu já vi na minha vida. Não é puxação de saco. Christian, e aí? Vi para São Paulo, aí nós colocamos mais um treinador de corrida para tentar desafiar, o Fábio. Como é que é isso aí? Como é que é? Viu para São Paulo ficar muitos dias aqui. É um prazer, é um prazer poder estar aqui com você, é um prazer poder estar aqui na academia, assim, colocou o Fábio à disposição para poder correr comigo, que sem dúvida é fantástico para mim, porque é óbvio que ele tem um ritmo mil vezes mais elevado que o meu, então, ele consegue me puxar, ele consegue me ensinar um pouquinho e daqui, daqui um tempinho quando eu voltar a correr, que inclusive nos últimos dois anos ele só estava pedalando. Agora eu vou começar a voltar a correr de novo, daqui uns seis meses eu começo a dar um corrido. Como é que é? Tipo, saiu com um campeão desse, que não teria que correr tanto assim, porque é piloto e tal, e como é que foi o creme? Ah, primeiramente quando ele me deu a long a 6h40, né? Eu disse, ó, você vai correr que eu cresce o futebol, eu falei assim, é, acho que eu vou tomar um coro dele, vai correr, para ele correr a 300km por hora, né? Vai ficar difícil, né? É, não existe, mas assim, como corredor, o que você viu? Como corredor é um motivante que eu tenho 27 anos e faz ele continuar a treinar, né? Continuar a treinar e treinar o pessoal, motivar o pessoal a correr e fazer ativar de novo. É, o Fábio é corredor profissional, né? O Cristian é piloto profissional, mas corre muito bem. Eu tenho pedalado bastante, principalmente porque a minha casa onde eu moro, é perfeito para você sair de manhã, subir na bike e meter horas de pedal em cima dela, mas, para dizer a verdade, eu tenho parado de correr um pouquinho, eu corri durante anos na minha vida, como você mesmo sabe, e fazia até hoje, hoje de manhã, quando eu fui correr, eu e o Fábio, fazia mais de 2 anos quando eu corria. E eu tenho me concentrado bastante no ciclismo, porque além de eu me manter de uma forma física boa, eu também gosto muito do esporte. Eu acompanho o esporte e eu me divirto bastante na bicicleta e tenho uma série de coisas na bicicleta que eu consigo assimilar as corridas ao carro de corrida e corrida. Cristian, hoje você, por exemplo, o que você fala para o ser humano que pode usar atividade física como algo mais legal para a vida? Eu acho que a atividade física, independente do que eu corri na minha vida inteira, eu acho que foi um dos maiores motivantes que eu tive nesses meus 38 anos de existência. E mesmo se eu não participasse das corridas de competição durante, sei lá, 27, 28 anos, eu acho que eu estaria envolvido com o esporte de alguma maneira. Ou seja, no ciclismo, correndo a pé ou, enfim, tentando treinar alguém, aprendendo, melhorando, porque o esporte sempre me motivou bastante e eu sinto que às vezes quando eu paro, hoje em dia que eu estou pedalando bastante, eu fico, por exemplo, dois, três dias parado, a perna já começa a ficar nervosa. Eu preciso subir na bicicleta e não sei, virou um vício, porém virou um ótimo, exatamente, um vício gostoso, um ótimo vício. Valor, valeu.